Boa pessoal, para quem está acompanhando o canal aí sabe que eu estou com esse cara aqui é um projeto, na verdade eu gosto de começar projetos assim, não misturar os projetos, parar um no meio e começar outro, às vezes acontece isso, mas geralmente eu pego os projetos de cabo a rabo e termino. Esse cara é o projeto da vez, né, Sound Machine aqui, vocês estão acompanhando a saga dele, ele fez bastante, está fazendo bastante sucesso aí, o pessoal tem comentado bastante, mas esse cara daqui eu estava na dependência de um material dele, ele é o meu cara da vez aqui, só que como eu estou na dependência de um material que chegou, mas chegou muito em cima da hora, então não dá para você preparar nada, eu achei bacana e eu já estava com bastante vontade, já fazia muito, já tem uns dois anos já, de seguir nesse aqui ó, esse é aquele expert lá que eu estava fazendo um recap, né, tem algum lugar aí, desse expert, acho que é XP 800, eu acho, esse expert, ele, vocês viram, se vocês olharem esse vídeo aí que eu apontei, ele sofreu um acidente enquanto eu estava trocando todos os capacitores da analógica e da digital, então ele queimou, porque eu encostei, acho que a placa aqui nessa carcaça de ferro aqui, ele escapou na verdade, ele estava protegido, mas ele, na hora ele escapou, encontrou com a carcaça aí e terminou queimando alguma coisa que eu não sei o que é, então nós vamos seguir nele, para tentar descobrir o que aconteceu e vamos que vamos, segue o próximo corte aí. Boa senhores, estou aqui com um velho amigo, que é de um vídeo que eu vou colocar aí, em um, a parte aqui em cima aí do, do canal, aqui na, 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 na descrição em algum lugar aqui, que é, lembra do recap daquele meu expert que eu estava fazendo para tentar recuperar as cores e tudo mais, porque ele já tinha 30 anos e tudo mais, deu uma melhorada mesmo no final da história, mas eu tive um pequeno imprevisto e eu estava trocando todos os capacitores, está tudo aqui, a maioria trocado, só faltou um. Por que faltou um? Se vocês se lembram, ou virem aí no vídeo que eu apontei anteriormente, anteriormente, eu estava tudo correndo muito bem, ou olhando, subindo, trocando, e aí eu ia testando, trocava algum conjunto, ligava e testava, até mesmo para ver se não estava com solda fria, se alguma coisa não tinha acontecido. E aí, nesse inteirinho, acho que, né, aquela besteira que a gente sempre, às vezes, é, causa na euforia do momento, eu estava com câmera, estava com um monte de coisa, e o meu espaço ali também estava meio ruim, eu terminei a placa, ela estava ligada, mas infelizmente ela estava fonte ligada, e aí eu fui testar, na verdade nem é esse o caso, o fato é que eu fui testar, e tinha que estar com a fonte ligada, é lógico, mas a placa, ela não estava bem posicionada, então ela caiu numa parte da carcaça do Expert, né, ali, que é de ferro, e deu a famosa, aquela fumacinha, é, fumacinha conhecida dos micros que vão para um outro, dos micros e componentes eletrônicos que vão para uma outra dimensão. Mas, eu concluí aquele lá, porque o intuito, acho que eu já tinha feito a maior parte lá na placa analógica, era só a placa analógica, aí eu terminei tentando fazer a digital, e aí terminou que deu isso aí, é, e aí eu fui testar, como o meu teste era para ver as cores, com a melhoria das cores na placa analógica, eu terminei colocando um outro, placa de um outro Expert, e seguindo o vídeo para concluir, só para dar um final feliz, mas não foi feliz, né, foi infeliz. E agora eu comecei a analisar esse aqui, para tentar ver se eu arrumo ela, e aí eu já comecei a medir algumas coisas, os resistores estão medindo todos bem, eu também já faz um século que eu não mexia com eletrônica, eletrônica, por exemplo, eu mexia assim, é no olho, né, é tipo, putz, vai lá, você tem um cheiro de que é um capacitor, você vai lá e troca. E aí, depois você faz a medição no meio do caminho, né, mas assim, com um trabalho de paciência, trabalho tranquilo, aquela coisa que a gente fazia, eu não sou profissional da área, mas eu sempre fui, desde os 8, 9 anos, eu gosto de eletrônica, eu mexo com isso daqui, eu arrumo coisas desde essa época. Então eu aprendi muita coisa, principalmente com o meu pai, aprendi coisas de eletrônica, na época eu lembrava como fazia as cores dos registros, hoje eu não sei mais, eu só sei via software, que tem software muito bom, eu na verdade não sei fazer nem conta de 2 mais 2 hoje em dia, sem uma calculadora. Então é aceitável isso. De fato, eu lembro, eu sei os conceitos, que é o principal, né, isso que é bom, essas outras coisas aí eu deixo para a máquina fazer. E aí eu comecei agora, voltando aqui, a testar, né, recuperar o conhecimento um pouco adormecido, né, que é aquele que você faz com tranquilidade de pegar o multímetro e aqui, ó, o multímetro, eu descobri que eu tinha um multímetro, mas ele estava meio, eu tenho uns 4 multímetros aqui, eu peguei justamente um que é o mais zoado de todos, é novo, era novinho, mas, sei lá, a qualidade Xing Ling dele não estava medindo tão bem, tinha um certo erro, e de uma hora para outra ele parava de medir, então, e não é bateria, porque esse daqui estava com a bateria descarregada e eu usei a bateria daquele nesse e voltou a funcionar. Eu tenho o da Minipa também que está carregando, que é o melhor de Minipa, não sei, o pessoal costuma, e é um dos melhores, né, acho que a marca é ótima, e eu não estou usando ele porque ele está com a bateria carregando ali, mas ok. Voltando aqui, eu descobri que esse capacitor cerâmico, na verdade descobri, não, não dá para medir na placa, né, porque a gente sabe que um componente vai influenciar o outro, exceto alguns componentes que dá para medir com 100% na placa, o resistor dá para você medir, ele está preciso a medição na placa, você nem precisa tirar nem nada, eu acho que, não sei se o transistor dá para medir, não lembro mais, mas aí eu vou dar um refresh nos conceitos aqui e tentar agora brincar de novo para voltar a ter a experiência de outrora. Só que o capacitor eu sei que não, os capacitores, porque influencia, né, ele é um cara que armazena carga, então você termina, dependendo da vizinhança que tem nele, você não vai conseguir a certa precisão. Você consegue, acho que, até uma certa precisão para ver se ele está alguma coisa assim, para ver se ele está em curto, alguma coisa assim, sei lá. Mas assim, de fato mesmo, aqui, esses todos deram sinais, todos esses 104, que acho que é nano, fared, eu acho, acho que é na escala de nano, né, é 104, acho que é 104 nano, eu acho, não lembro também, eu vou colocar aí na tela, na hora que eu consultar depois eu vou botar na tela aí, provavelmente na edição já vai estar certo. Mas assim, esse daqui, tem um aqui, que é esse aqui, esse aqui. Eu já medi e ele não me deu, nem mexeu o ponteirinho do multímetro, eu tenho o analógico também, não mexeu, não deu sinal de vida nenhum. Todos os outros deram uma mexidinha, né, eles deram uma carregadinha ali, de certa forma. E como esse capacitor não dá para medir, porque não é preciso medir na placa, mas só pelo comportamento de todos eles estarem o mesmo, eles estão, inclusive, dando o mesmo tipo de carga no digital, está dando um valor lá, todos eles estão dando um valor, uma certa carga, precisa, um reloginho, todos estão dando, todos medindo a placa inteira. Estão dando a mesma medida, apesar de que isso não quer dizer nada, mas onde a fumaça é a fogo, esse não deu medida nenhuma. O irmão dele deu, todos os outros deu a mesma medida. E esse, como não deu medida nenhuma, não deu pico nenhum, pode estar aberto, pode estar em curto, pode estar sei lá o quê. A gente vai ver isso agora. Se estivesse em curto, talvez ele mostrasse alguma coisa também, mas não está nada, não está dando sinal de vida a ele. Então, com base nisso, onde a fumaça é a fogo, então, se todo mundo está com o mesmo comportamento, esse é o único que tem, mesmo que a gente saiba que essa medida não é precisa, vamos tentar nele, né? É a melhor alternativa que nós temos aqui. Não analisei nenhuma, também não estou com o datasheet dessa placa do Expert, nem cheguei no nível de colocar em osciloscópio, aqui, nem mexi com nada para testar em osciloscópio. Testar em osciloscópio é um negócio mais, se você quer brincar mesmo, né? Para ver os sinais acontecendo, se você está com bastante tempo. E esse daqui não é o caso, eu estou querendo só dar um refresh no conhecimento básico de eletrônica aqui. Eu vou usar para... Vou tentar agora. Então, eu vou tirar esse daqui e vou medir aqui no meu medidorzinho aqui que eu já tinha comprado, acho que eu mostrei no vídeo do Philips Sound Machine, esse é um carinha bom, que ele mostra o valor do... Se está ok, se está aberto, se... Que tipo de componente que é. Às vezes, você coloca um capacitor, ele mostra diodo, ou seja, quer dizer que a leitura do componente já não quer... Não diz nada com nada, então significa que o componente está bichado. Geralmente, quando ele pega pelo próprio componente, você põe um capacitor, ele fala capacitor, ele já mostra a diferença, SR, para quanto que está mais, menos, não sei o que e tudo mais, né? Se tem variações ali. Vamos testar esse aqui. Vamos lá. Voltando aqui. Fiz o teste desse cara aqui e eu tirei a pecinha e testei lá no meu testador de componente. Deu... Estava tudo ok. Só tinha uma fuga de 1.5 lá, uma perda de 1.5 na capacidade dele, por cento, que não é nada. Na verdade, não justifica ter que tirar ele por causa disso. Mas ele estava funcionando. É aquilo que eu falei. E testar o componente na placa não funciona. E eu tinha pego... O meu teste foi apenas por comportamento, né? Como ele teve um comportamento um pouco de diferente dos demais, que todos eles carregaram um certo percentual ali e esse não ficou zerado, eu não queria dizer nada. Eu sugeri que ele pudesse ser um cara aí. Mas não foi. Não estava tão fácil assim. Vamos ver. Pode ter sido um dos capacitores que eu mesmo coloquei, que na hora de que caiu a placa pode ter dado um curto neles. Não sei. Mas no primeiro momento, o que eu vou fazer? Eu trouxe o meu outro expert aqui. Eu estou achando que... Eu vou olhar os comportamentos, tá? Antes de ir para um osciloscópio, antes de voltar para testar peças no multímetro. A maioria das peças aqui são resistores e capacitores e eu acho que eles devem estar todos bem. E os novos tem os transistores aqui. Pode testar eles também. Vamos ver. Pode estar até aberto. Vamos ver. Mas antes disso, eu vou fazer um teste mais direto. Como eu vou primeiro checar aqui, que eu coloquei a mão em alguns componentes aqui. O Z80 estava normal, uma temperatura, o TMS morninho, o PSG morninho também. Esse outro aqui também estava normal. Todos os outros são bons, mas tem um aqui que estava fervendo. Então, esse carinha aqui. Estava fervendo. Então, não sei se ele pode estar com curto ou se pode ter alguém nesse inteirinho aí que está causando um superaquecimento nele. O que eu vou fazer? Eu vou ligar e vou acompanhar o funcionamento nessa placa aqui. Vou comparar o funcionamento. E aí, conforme for, talvez eu vá tirando componente a componente, trocando aí, vendo se funciona. Que às vezes pode ser simples de ser um único chip ou mais de um com problema. Se for memória, eu tenho memória aí. Vamos ver. E aí vai ser na base da tentativa, pelo menos para eliminar chips. Eu sei que no Z80 está bom. É o de 6 MHz que estava naquela máquina, na placa dessa máquina que era daqui, que estava aqui nesse. De fato, vocês viram lá. Mas eu voltei o original dele, o Z80. Eu acho que eu até queimei o original dele nessa troca aí. Porque ele não estava funcionando. Mas eu voltei o Z80 para cá e peguei o outro Z80 que eu tinha e coloquei aqui. Essa máquina está totalmente funcional. E essa daqui que é o que a gente está arrumando, ainda não. Mas vamos ver aqui o que pode ter acontecido aí. Né? Tem que testar outras peças também. Eu acho que os transistores, acho que o cristal, não sei se também. como eu vou trocar e vou botar 6 MHz nesse, o cristal vai sair daqui, com certeza. Então, agora é testar para ver se o resto está ok. O que está bom aqui vai ser nos chips agora, para eu eliminar os chips. Todos os chips e processadores aqui eu vou eliminar. porque daí eu sei que vai faltar só transistor e capacitor. E aí eu posso ir tirando, vendo no osciloscópio a coisa acontecendo, né? Ou até mesmo no próprio multímetro, testando os sinais aqui. Vamos ver. Vamos seguir. Boa. Vou tentar aqui mostrar aqui, ó. Lá está meio devagar, mas vamos que vamos. Esse cara daqui é o que funciona. E ele já está ligado há um bom tempo aqui. E aqui, o TMS está morninho mesmo, esquenta. O Z80 nada. Bem de boa. Está morno também. Só que todos esses chips aqui em volta, ó. Nenhum deles esquenta. Inclusive esse aqui, ó. Que é o calcanhar de Aquiles desse aqui, ó. Esse daqui está torrando. Ó lá. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar trazer o outro de lá pra cá. Porque não sei se ele está em curto, porque ele pode ter sido o cara que foi afetado e agora ele está em curto, torrando aqui. Ou se pode ser uma outra coisa aqui pra cá, até os transistos. não sei. Aí teria que analisar circuito. Mas eu estou fazendo só na tentativa e erro. Eu não estou pegando a data sheet, nada. Eu estou fazendo pela lógica. Foi a mesma que eu fiz lá no capacitor, né? E estou seguindo. Sem... Só no olhômetro, tá? A ideia é essa. E à medida que a gente for avançando, ele... A gente vai descobrindo, até mesmo bolando, aprendendo como decifrar os circuitos e tudo mais, né? Mas nesse primeiro momento, eu estou fazendo um papo de leigo mesmo. Tentei com o conhecimento que eu tenho de eletrônica, né? Eu sei que não dá pra medir na placa. Só alguns componentes que dá pra medir, né? O resistor dá. Capacitor... Putz... Você pode só ter um cheiro de alguma coisa, né? Pegar por comportamento, né? E aí foi o que a gente tentou, mas não tinha nada a ver nesse caso aqui. O único cara que estava diferente tinha que estar... Não tinha nada a ver mesmo. Ele estava certo. E... Só que agora, olhando, ó... Esse cara daqui está ótimo. Está frio, frio, frio. E no outro ali, ele está torrando. Eu vou ligar de novo. Vamos ver. Eu vou testar agora, lá na outra máquina. Vou ver se ele está torrando mesmo, porque... Eu vou até fazer um comparativo de todos os que estavam esquentando aqui. Estão morninhos, ó. Eu estava achando estranho lá. Está morninho, mas está certo. TMS aqui é o cara que está mais sendo utilizado, que é o vídeo. Está certo. Está mais morno. E o Z80 está morninho, mas... Tanto quanto esses dois aqui. Está de boa. Mas esses outros caras aqui estão frios. 100% frios, ó. Não tem nada aqui, ó. Zerado, ó. Inclusive, já teve até esse chip aqui muito trocado. Mas, ó, tudo frio. E nesse outro aqui, esse carinha aqui, está torrando esse sem a perninha aqui, ó. Tá? Eu nem sei se eu tenho um a mais aí para trocar. Se não tiver, eu vou ter que pedir. Mas eu acho que eu tenho. Vamos ver. E, de fato, mesmo, eu vou trazer de lá para cá para ver se eu tenho o mesmo resultado. Antes de levar esse daqui para cá. porque eu estou com medo de levar esse aqui para cá e esse daqui está com curto em outra peça e está torrando esse chip aí, né? É... Cautela nessas horas. Vamos ver. Vamos lá. Agora eu arrumei a câmera aqui e está assim. Esse cara daqui troquei com a Dece em micro que estava fervendo, né? E... Perfeito. Então, é alguma coisa em outro componente que pode estar fervendo. Agora eu teria que olhar esquema, talvez até esses capacitores estejam com problema. Não sei. Mas o fato é que agora ele estava fervendo, não está mais. E nesse aqui não está. Opa! Pera aí. Está fervendo, sim. Está fervendo, fervendo, mas está funcionando. Essa é a diferença. E o outro não estava... Nossa, agora bela pergunta, bela coisa. Está fervendo, mas não está funcionando. Mas está funcionando. E... O outro dele não estava fervendo e estava funcionando também. Então, tem alguma coisa aí. Será que é um conjunto de caras? Vamos ver. depois de várias horas de teste mexendo em chip, olhando. Não ia ter jeito mesmo. Eu ia ter que ficar testando chip a chip antes de testar os capacitores e começar a avançar testando linha a linha aqui dos capacitores. Eu fiz uma... A primeira coisa mais básica que demora também, não tem o que fazer, que é ir tirando os chips e testando. Para ver se... Eu já tinha feito alguns naquele vídeo que eu falei anterior, mas como já fazia muito tempo, eu fiquei com uma vaga lembrança de se tinha feito em todos. Então, mexia o TMS, o VDPU, o PSG, o 8255, e aí o Z80 eu já tinha feito. Faltava só EPROM testar. E aí eu fui tirando memória, trocando, trocando de um para o outro aqui para ver o que estava falhando e de fato eu ia ter que trocar. eu troquei praticamente troquei tudo de um para o outro e aí fui testando. Eu falei, pô, esse daqui porque poderia ser um conjunto, então peguei dois chips aqui, colocava ali e até que eu cheguei nesse aqui, que justamente estava na linha daquele que está queimando, sabe? Aquele que estava torrando, só que hoje aquele que está torrando ficou nesse outro Expert, vai ficar nele. E eu vou tirar ele porque ele está muito esquentando. Pode ser que ele esteja danificando. Não foi isso que aconteceu, foi um curto. Pelo vídeo que vocês viram, eu gerei um curto. Mas, de certa forma, não sei se esse curto também afetou esse chip aqui, que ele não foi, ele não não está danificado, ele está funcionando, só que ele está esquentando demais. então, pode ser que o curto tenha danificado ele num ponto que ele ainda está operacional, mas acho que ele vai queimar, porque ele está muito quente. E esse de trás aqui dele, queimou. Pode ter sido até os dois na hora, encostou, esse daqui ficou, está torrando, mas ainda funciona. E esse aqui foi por espaço nessa placa. Então, esse daqui é o desse micro, eu vou deixar por enquanto nele. esse aqui eu vou ver se eu acho um outro, eu tenho aqui. E o que queimou foi esse de trás aqui mesmo, deve ter na hora que encostou, foi um SN 741L, é padrãozinho. Eu tenho aqui um monte de Z80, um monte desses SN aí. Ainda bem, menos mal, não foi nenhum VDP, nenhum nada, vamos ver, muito bom. Nem precisei, fiz os testes de capacitores e tudo mais, os resistores, deu certo, mas era mais básico, era chip só. É chato, ficar trocando, tirando, testando, olhando, mas dá trabalho, mas menos mal, eu prefiro que seja assim. deixa eu ver se eu acho aqui, ver se eu acho não, vou achar esse cara aqui, e aí talvez eu até ache o outro desse aqui, aí vai ter que cortar as perninhas e coloco ali, mas esse daqui já era, esse daqui está queimado, não está funcionando, já é descoberto. Boa, vamos ver o outro corte. Opa, buenas. Último update aqui, desse vídeo, já é outro dia até, era noite lá, madrugada na verdade, ontem, onde nós ficamos testando, na verdade, um teste de paciência, né, e aí eu consegui, ontem, inclusive, é um teste de paciência e é sorte, por onde você vai começar, quem você vai começar a testar. Eu tinha visto esse chip aqui, que ele é esse aqui, ó, não sei se dá pra ver aí, ele é um SN74LS08N, ele estava torrando, inclusive ele veio pra esse micro aqui e continuou torrando, eu achava que era ele o causador, mas não, ele continuou funcionando, mas eu acho que ele está nas últimas, porque eu acho que quando houve o curto, ele foi afetado, porque ele e esse vizinho dele aqui, o vizinho dele, na verdade, é que estava queimado, né, que é o SN4LS3674, o vizinho dele, que queimou, e ele continuou funcionando, só que estava, está torrando, e aí eu deixei ele nesse micro, tá, que esse daqui é o expert lá, aquele que a gente estava mexendo, a placa, então, eu já pedi o micro, tanto o o 78N, 708N, quanto o 704N, 704N, né, acho que é, ele, ele já foi pedido, e esse daqui vai ser atualizado, vai ser ajustado, porque ele está, não está funcionando agora, porque eu trouxe o dele para esse aqui, como eu não queria esperar, né, porque eu já vou começar a dar uns estudos aqui, por conta do Z80, que esse Z80 é de 6MHz, só que ele está funcionando a 3MHz, né, está até ligado ali, está funcionando a 3MHz mesmo, e eu vou ter que, acho que tem alguma coisa no cristal, que a gente vai ter que trocar, acho que o cristal, mas eu não quero deixar ele com 6MHz, talvez eu tenha que fazer um jumper aí, uma chavinha para ligar ele a 3 ou a 6, né, coisa que nos turbo, nos MSX de 6MHz, você faz isso, acho que, por software, né, eu não sei aqui se vai dar para poder por software, né, mas eu vou deixar essa possibilidade por hardware, vamos entender também se vai dar para fazer alguma coisa por software, tá, é mais isso mesmo, então, o que que acontece, esse micro aqui, eu vou dar ele como terminado, esse capacitor, lembra do vídeo original, que onde aconteceu o desastre, ele era o último a ser atualizado, mas não foi, de fato mesmo, esse daí é um 330uF, e eu não tenho um 330uF, então, na época, se eu olhasse aqui, eu comprei, na época, um monte para trocar tudo desse computador aqui, na verdade, só as analógicas aqui, e aí, a digital foi meio que, ah, vou também trocar junto, mas se eu tivesse visto, é, que eu não tinha 330, eu já teria parado na primeira, naquela que eu arrumei ali, na última, né, e aí eu não teria, talvez, acontecido o acidente, né, e, é, mortos e feridos desse daqui, na época do acidente, eu acho que esse 0, esse 8N aqui, tem grande chance de ter queimado, de ter sido danificado na época, e por isso que ele estava torrando, né, esse daqui foi o que queimou, e também o Z80 queimou, na época, no vídeo, eu tinha feito, é um da Sharp aqui, inclusive, na época, eu tinha feito o vídeo, e tinha, teoricamente, testado, o Z80, tinha tirado o Z80, tinha tirado o PPI, tinha tirado um monte de coisa, que, é, tinha trocado tudo, com o outro, e testado, e, e, não tinha dado problema, mas deu sim, eu acho que esse daqui, eu não, eu acho que na correria, de ficar trocando chip rápido, e testando, eu não percebi, que o Z80, tinha ido para o espaço, e foi, então, eu acho que, na época, foi esse, esse, e esse, né, esses três aqui, na época, com a placa aqui, que deu curto, ele, ele, danificou todos esses aí, infelizmente, o Z80 Sharp, da época, né, vamos ver, eu vou, eu vou ficar com ele aqui ainda, vou, não sei se eu vou limpar, os piquinhos, vai que é um piquinho, que tá, frouxo, não tem cara disso daí, não, né, é, eu acho que esse daqui, já foi, mas eu vou ficar com ele aqui, por enquanto, testar ele melhor, até jogar fora, ou fazer um enfeite dele, então, esse é o resultado, tá, não, o, 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 o final desse vídeo fica aqui, olha lá, tá funcionando, né, voltou a funcionar, não era nenhum capacitor, não é nada, cerâmico, até mesmo porque não tem muito o que testar, se fosse os resistores ali, todos estavam funcionando, então, não tem muito erro, os capacitores, o máximo, são poucos capacitores, poderia ser o cristal, tem mais um outro capacitor ali, menor, não sei se é um diodo, alguma coisa, poderia ser ele também, não tem muito que dá errado nessa placa aqui, ou é capacitor, ou esses chips aí, né, não tem muito, ou capacitor, ou chip, ou resistor, resistor é fácil, é aquilo que eu falei, tem coisa que dá para testar na placa, e os capacitores não, infelizmente, não dá, dá para você pegar só comportamentos que não são garantidos, tá, foi o que eu tentei fazer, eu tentei pegar o comportamento ali, é, do, do, do capacitor, e de fato mesmo não tinha nada a ver, então, fica assim, acho que a gente fecha esse vídeo aqui, e, vamos, deixar aberta essa série aqui, porque nós vamos, na sequência, eu nem vou fechar esse micro, a placa eu nem vou colocar nele, eu vou guardar esse micro do jeito que ele está, vou deixar a placa fora, porque, eu já começo um, pesquisa paralela, sobre como colocar o, o 6 MHz aqui, né, vamos fazer esse micro virar 6 MHz, né, e eu tenho de 10 aqui MHz, poderia até funcionar, e de 20 também, mas eu acho que, de 6 MHz já está de bom tamanho, né, tá bom, isso aí, falou, tchau, tchau,